Aumenta o número de casos da nova gripe no Brasil. E o Instituto Butantan deve testar uma vacina em novembro. Uma campanha esclarece como evitar a morte súbita de bebês. Imagens mostram o pagamento a políticos que apoiaram o prefeito de Curitiba na campanha pela reeleição. Mas Beto Richa do PSDB diz que é manobra política. Uma denúncia. Tem gente ganhando dinheiro para livrar motoristas da fiscalização da lei seca. E o técnico Dunga revela suas ambições no comando da seleção. Veja agora no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. Na semana passada o Brasil foi informado de que o número de mortes no trânsito caiu no primeiro ano da lei seca. Mas ainda existem muitos motoristas que insistem em beber e dirigir. Mesmo onde há fiscalização. Como mostra de Fortaleza o repórter Alessandro Torres. Este posto de gasolina é o ponto de encontro para muitos frequentadores das casas noturnas de Fortaleza. As imagens foram registradas com uma câmera escondida. Este rapaz começa a beber no balcão da loja de conveniência e não para mais mesmo ao entrar no carro para dirigir. Já este casal usa o veículo como mesa de bar e depois de terminar uma garrafa de uísque também sai dirigindo. Bem em frente a casa de shows, alguns goles a mais. Já de madrugada, na hora da saída, uma blitz é montada a poucos metros dali. É neste momento que os frequentadores recebem as ofertas. O esquema que envolve taxistas e mototaxistas funciona assim. O motorista bêbado entrega o carro ao taxista, que sai dirigindo e é seguido pela moto. Logo depois de passar pela blitz, o taxista devolve o carro ao motorista embriagado e volta na garupa da moto. Este frequentador, que não quer ser identificado, aceitou mostrar como é fácil contratar uma pessoa para dirigir o carro dele. O homem que assume o volante diz que nunca enfrentou problemas com a fiscalização, mesmo já tendo passado várias vezes pela blitz dirigindo carros diferentes. O pessoal da blitz não te conhece, não? Não, é o importante para eles. Aí o condutor está no amor, né? Não quer saber se é dono dos carros, não é não. O carro passa pela blitz e não é parado. É aqui, poucos metros depois da casa de shows e da fiscalização, que os taxistas e mototaxistas deixam os carros e voltam ao ponto onde estavam à procura de outros motoristas para atravessar a blitz. A partir daqui, quem estava embriagado prossegue dirigindo. Ao ser informado sobre o esquema, o coordenador da blitz não se mostra surpreso. Já está sabendo desse trama dele, nós estamos tomando as providências, ok? Lá na frente é outro da blitz já. Depois do local onde estava a blitz, não encontramos mais nenhuma fiscalização. Apenas outros motoristas dirigindo depois de beber. Nos Estados Unidos, quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas no choque entre dois vagões de metrô. O acidente em Washington foi no fim da tarde, quando os trens estavam cheios. Mais de 40 passageiros foram retirados dos vagões. As equipes de resgate ainda estão trabalhando no local. Sete passageiros da empresa australiana Cantas ficaram feridos depois que o avião passou por uma área de turbulência. O Airbus seguia de Hong Kong para a cidade de Perth, na Austrália, quando perdeu a altitude. Quem estava sem centro de segurança bateu a cabeça no teto. Em outubro do ano passado, num incidente parecido, outro avião da empresa deixou 40 feridos ao perder a altitude bruscamente. Há 26 dias foram 21 feridos pelo mesmo motivo num voo da TAM, que chegava a São Paulo vindo de Miami. Em todos esses casos, os aviões eram o modelo A330 da Airbus. Na Austrália, a companhia Cantas negou qualquer relação entre o problema de hoje e o que derrubou o voo 447 da Air France, que também era um A330. O navio da Marinha Brasileira transportou para o Recife mais destroços do avião da Air France. O material foi entregue às autoridades francesas que investigam o acidente. E o corpo de uma das vítimas foi levado para o Instituto Médico Legal. Temporais no centro-sul do Brasil nesta terça-feira. Uma frente fria provoca raios e rajadas de vento do interior gaúcho ao sul de Mato Grosso do Sul. O volume de chuva será de 60 milímetros em municípios do Rio Grande do Sul. Ou seja, só amanhã pode chover o equivalente a 12 dias. Chobe forte também em parte do Nordeste e do Norte. Na área clara, tempo aberto. Hoje, uma forte neblina encobriu o Rio de Janeiro e destacou a imagem do Cristo Redentor no Corcovado. Já os moradores de Campo Grande receberam o inverno com o colorido dos ipês. Amanhã, mínima de 11 graus em Belo Horizonte e máxima de 33 em Boa Vista. Nos próximos dias, tempo firme em Palmas. Na quinta-feira, queda de 7 graus em Curitiba e de 4 no Rio e em São Paulo. A polícia ouviu hoje depoimentos do pai e da mãe da menina que pode ter sido vítima de espancamento no Rio de Janeiro. A criança e o irmão moravam com uma tia. Segundo o hospital, a menina, que morreu de traumatismo craniano, sofreu maus tratos. A mãe das crianças, Maristela dos Santos, apareceu hoje na delegacia, depois de passar 4 meses sem dar notícias à família. Ela estava na casa de um namorado e viu a notícia do crime ontem à noite no Fantástico. Sophie, filha de Maristela, morreu na sexta-feira, uma semana depois de entrar em coma. Uma ficha do hospital atesta que a menina de 4 anos teve traumatismo craniano. Em outro documento, uma assistente social afirma que Sophie tinha sido vítima de maus tratos. Tinha vários hematomas pelo corpo, assim como o irmão de 12 anos. Em depoimento à polícia, Maristela disse que fugiu porque era agredida pela irmã com quem morava, mas não levou os filhos. A tia das crianças, Giovana dos Santos, e a filha dela estão desaparecidas e são apontadas pela polícia como as principais suspeitas de terem espancado a menina que morreu. Para a polícia, Giovana dos Santos queria a guarda de Sophie e do irmão porque pretendia brigar na justiça com o pai das crianças para ter direito a uma pensão. Depois que Maristela fugiu, a tia conseguiu a guarda provisória dos dois. O marido da tia das crianças esteve na delegacia e negou as acusações. A criança chamava-se de pai e mãe. A criança caiu e bateu com a cabeça. Infelizmente, houve isso aí. Ela foi internada. Maristela fugiu para o Brasil com os filhos em fevereiro de 2008. Ela morava na Áustria com o ex-marido. Sacha Zang entrou com o processo na justiça pedindo que os filhos fossem devolvidos, com base na Convenção de Aya, segundo a qual, quando os filhos são levados para outro país, sem o consentimento do pai e da mãe, eles devem voltar ao país de origem, neste caso, à Áustria, para que a justiça de lá decida sobre mudanças em relação à guarda. O escritório de advocacia contratado pelo pai aqui no Brasil é o mesmo que cuida dos interesses do pai do menino Chan. O americano disputa a guarda do garoto com o padrasto brasileiro. Segundo a família de Maristela, ela tem problemas mentais. Na delegacia, ela acusou o ex-marido de bater nela e de abusar sexualmente do filho. O pai das crianças negou todas as acusações. Também meu filho já falou, perto do juiz, perto da imprensa, que nunca aconteceu isso. Eu acho incrível que ainda ela vai falar isso. Em depoimento à polícia, o irmão da menina disse que dava banho em Sofia quando ela desmaiou e bateu com a cabeça no chão. Isso teria acontecido no dia em que ela foi levada para o hospital. A polícia aguarda um laudo do Instituto Médico Legal para saber se esta queda pode ter sido a causa do traumatismo craniano. Também em depoimento, vizinhos disseram que com frequência ouviam gritos e o choro da menina. Representantes do Brasil e dos Estados Unidos discutiram hoje no Rio de Janeiro formas de combater o crime sem fronteiras, que preocupa milhões de pais. Ou, pelo menos, deveria preocupar a pedofilia na internet. Os irmãos Gabriel, Vitor e Miguel voltam da escola para casa juntos. Atravessam a rua com toda a atenção e não falam com estranhos. Cuidados da vida real que se estendem para a vida virtual. Os meninos têm internet liberada, mas o pai está sempre de olho. A preocupação maior é com os sites de relacionamento, não abrir nada que eles não conheçam. Qualquer coisa que fuja aquilo que eles estão acostumados, que eles procurem a orientação de um adulto. Quem deixaria hoje em dia o filho brincando sozinho, num parque, numa praça? Ninguém, claro. E a internet levou essa preocupação com segurança também para dentro de casa. Os pais têm motivos para ficar atentos. É que as denúncias de abusos contra crianças e adolescentes com o uso da rede mundial de computadores não param de crescer. Em dois anos, triplicou o número de denúncias de páginas na internet com pornografia envolvendo crianças. Pelo menos 25 delas se confirmam todos os dias e são encaminhadas ao Ministério Público pela SaferNet, uma ONG que combate esse tipo de crime. Os envolvidos acreditam que vão ficar escondidos atrás da tela do computador. Felizmente, um engano. A internet nos oferece ferramentas de identificação dessa pessoa que cada vez mais estão sendo aprimoradas. Técnicas de investigação que estão sendo discutidas no Rio por juízes, promotores, policiais, além de integrantes do FBI, a Polícia Federal Americana. Eles trabalham em parceria, mas não dispensam uma ajuda fundamental, a dos pais. Eles devem saber onde que seus filhos estão na internet. Com quem eles conversam. É realmente conhecer o seu filho. Não é uma intrusão para o seu filho, na vida social ou na privacidade do seu filho. É realmente uma proteção para o seu filho. Na internet, você tem mais Jornal Nacional. A nossa página mostra como denunciar casos de pedofilia e de outros crimes sem precisar se identificar. A seguir, aumenta o número de casos da nova gripe no Brasil. E uma campanha esclarece como evitar a morte súbita de bebês. O vice-presidente José Alencar começou hoje nos Estados Unidos a segunda fase do novo tratamento contra um câncer no abdômen. Ele passou por exames num hospital de Houston, no estado do Texas. Há três semanas, José Alencar começou a tomar um medicamento novo, que foi testado com sucesso em 30 pacientes. O Ministério da Saúde confirmou hoje mais 25 novos casos da nova gripe no Brasil. Em São Paulo, agora, são três escolas em férias antecipadas. O Instituto Butantan calcula que poderá testar uma vacina no mês de novembro. Portas fechadas e nada de alunos. Hoje, mais dois colégios de São Paulo anteciparam as férias de julho por causa de três casos confirmados de estudantes com a nova gripe. O clima é de preocupação, mas uma preocupação bastante controlada. Por que não colaborar nesse momento, faltando apenas uma semana para o encerramento das aulas? Na sexta-feira, outro colégio paulistano já havia anunciado a mesma medida depois que dois alunos foram contaminados pelo vírus. Em comum entre esses cinco estudantes, uma viagem para a Argentina, país que já registrou mais de mil casos da doença. Em todo o mundo, o número de infectados passa de 50 mil. 231 pessoas morreram, 0,45% das que contraíram o vírus. Índice semelhante ao da gripe comum. No Brasil, são 240 casos e nenhuma morte. O maior número está em São Paulo, 110. Santa Catarina tem 32 e o Rio de Janeiro, 30. Esse aumento no número de casos era esperado. São dois motivos. O primeiro é pela proximidade do inverno. Nós estamos às vésperas do inverno. E o segundo motivo é porque muita gente viajou no final de semana, Copas Cris, principalmente para a Argentina. Entendo que esses dois motivos justifiquem esse aumento do número de casos. O Instituto Butantan confirmou hoje que em 15 dias deverá receber da Organização Mundial da Saúde uma cepa, uma amostra do vírus H1N1 da nova gripe. A partir daí, o Instituto vai começar a produzir a vacina, que deverá ficar pronta em novembro e será testada em 100 voluntários. O diretor do Butantan acaba de voltar de uma reunião nos Estados Unidos com 25 cientistas que pesquisam a doença. Entre eles, um consenso. O vírus da nova gripe se espalha com muita facilidade, mas não é tão agressivo quanto se imaginava. Essa gripe não é muito grave. A recuperação é rápida, o número de mortes é muito pequeno. Quando a pessoa que tem gripe morreu, ele tinha problemas outros de pulmão ou de coração e morreu. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária anunciou hoje novas medidas para reforçar o controle de passageiros vindos dos países do Mercosul. A partir de agora, para entrar no Brasil, será obrigatória a entrega de uma ficha preenchida com informações sobre a saúde dos passageiros. Além disso, as companhias aéreas serão obrigadas a fornecer a lista dos passageiros junto com a declaração no momento da chegada do avião. Segundo o Ministério da Saúde, até a última sexta-feira, quase 50% dos casos no Brasil eram de pacientes infectados na Argentina. E 35% dos doentes brasileiros foram contaminados nos Estados Unidos. A Pastoral da Criança está lançando uma campanha para evitar a morte subteinfantil. E a orientação mais importante é também muito simples. Não tem nenhuma necessidade... Raquel está radiante com a chegada de Eduardo. E ainda da maternidade, recebe as orientações de como deve cuidar do bebê. Mãe de primeira viagem, ela tem dúvidas e preocupações. Uma delas é sobre a posição certa de deitar o bebê no berço depois da amamentação. E que, segundo os médicos, deve ser barriga para cima. Raquel, então é assim. Se você mantiver o berço elevado e se ele tiver ficado 15 minutos em pé no teu colo, o risco de bronco aspirar o leite é muito pequeno. É praticamente inexistente. Porque o bebê tem um reflexo de tosse. É muito melhor essa posição. Ela é muito mais saudável. Ela é muito menos perigosa para o seu bebê do que se você virá-lo de lado ou de barriga para baixo. Tá certo. O risco de virar de lado é ele se virar. Ele conseguir virar e ficar com o narizinho para baixo. E aí não respirar. Os especialistas recomendam que os bebês devem ficar em berços inclinados. E a cabeça um pouco mais alta e a barriga para cima. Segundo pesquisas já realizadas, cuidados iguais a este podem reduzir em até 70% o risco da morte súbita infantil. A mensagem está no título da nova campanha nacional da Pastoral da Criança. Dormir de barriga para cima é mais seguro. Tem o apoio da Sociedade Brasileira de Pediatria e do Ministério da Saúde, que inclui a informação nas carteiras de vacinação desde 2006. Se nós tivermos êxito nessa campanha, como teve a Inglaterra, Estados Unidos e outros países, A Pastoral da Criança espera reduzir em mais de 3 mil mortes súbitas no país. O presidente americano Barack Obama assinou hoje uma lei que aumenta o controle do governo sobre a indústria do tabaco. Entre outras medidas, foram proibidos os cigarros com sabor doce ou de frutas. Durante a assinatura da nova lei, Obama lembrou a própria luta para parar de fumar. A TV Globo ganhou hoje um prêmio no mais importante festival de publicidade do mundo, o Cannes Lions, na França. O troféu foi concedido na categoria Relações Públicas pela campanha criada em parceria com a Live Ad, para a divulgação da minissérie Captur. A peça Mil Casmurros promoveu uma leitura coletiva do clássico Dom Casmurro na internet, com a participação de pessoas famosas ou não, narrando trechos da obra de Machado de Assis. Daqui a pouco, as autoridades admitem fraude. Mas descartam anular a eleição no Irã. Os protestos contra o resultado das eleições presidenciais no Irã entraram hoje no décimo dia. E mesmo com a admissão de que houve fraude em dezenas de cidades, as autoridades não pretendem anular a votação. Nem a ordem do líder supremo, nem as ameaças da poderosa guarda revolucionária nadem timidos oposicionistas. A manifestação de hoje, nas ruas de Deirã, foi dispersada a gás lacrimogênio e tiros para o alto. O governo confirma 17 mortos desde segunda-feira passada nos protestos contra o resultado da eleição presidencial. Pela primeira vez, o Conselho de Guardiões admitiu que houve fraudes. Em 50 cidades iranianas, foram encontrados mais votos que eleitores. 3 milhões de votos excedentes, algo que, segundo o Conselho, não afeta o resultado final. Pela internet, os partidários de Mir Hussein Moussavi continuam enviando fotos, mensagens e vídeos para o mundo. Este, que mostra uma jovem morta a tiros, virou símbolo da luta dos iranianos contra a fraude e a injustiça. A internet tem sido a grande ferramenta para os seguidores de Mir Hussein Moussavi. Mas mesmo os iranianos que não têm acesso a esta tecnologia podem se expressar por um meio muito mais velho. Aqui neste estúdio da Rádio Israel, um comunicador solitário dá voz àqueles que ainda têm esperança. Menashe Amir é judeu-iraniano e dirige um programa em farsa, o idioma falado no Irã. Desde que os protestos começaram, recebe centenas de ligações por dia, feitas através de uma estação na Alemanha, já que é proibido ligar direto do Irã para Israel. Nas chamadas, como as que ouvimos hoje, os ouvintes relatam a violência nas ruas da capital iraniana. Menashe diz que, apesar do caos, está otimista com relação ao futuro do Irã. Ele espera nunca mais ter que ouvir uma ligação como a que recebeu ontem, de um professor iraniano, em lágrimas, contando como viu morrer um jovem em seus braços. Como o trabalho da imprensa estrangeira está proibido no Irã, a maioria das imagens das manifestações contra o governo são feitas por simpatizantes da oposição que usam a internet para enviá-las para vários lugares do mundo. Por isso, não é possível confirmar as circunstâncias em que as gravações foram feitas. O presidente americano, Barack Obama, disse que os Estados Unidos não vão se envolver nos assuntos internos do Irã e que o melhor a fazer é mostrar ao mundo o que está acontecendo no país. A Grã-Bretanha anunciou que vai retirar as famílias dos funcionários da embaixada em Teherã por causa da violência. E o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, pediu o fim imediato das prisões, das ameaças e do uso da força contra os civis. No primeiro discurso de um presidente francês ao parlamento em 161 anos, Nicolas Sarkozy atacou hoje o uso da burca por mulheres muçulmanas. Para ele, o uso do pano que cobre totalmente as mulheres fere a dignidade delas. Na semana passada, o governo aceitou analisar uma lei que proíbe a burca na França. O uso de véus é vetado em escolas públicas desde 2004. Criciúma, sul de Santa Catarina, sede da RBS e afiliada da Rede Globo. Dez profissionais levam as notícias da região e do Jornal Nacional a 43 municípios. Foi assim na passagem do furacão Catarina, o primeiro registrado no Atlântico Sul. Mais de 40 mil casas e prédios foram destruídos. Quatro pessoas morreram num naufrágio, outras sete desapareceram. Jornal Nacional, março de 2004. A RBS TV Criciúma também faz parte dos nossos 40 anos. O Esporte Clube Pinheiros de São Paulo apresentou hoje um super time de vôlei para disputar a próxima temporada. Foram repatriados Gustavo, Rodrigão e Giba, que estavam na Europa. Na seleção, o trio ganhou uma medalha de ouro e outra de prata em Olimpíadas. Marcelinho, que também conquistou a prata nos Jogos de Pequim, será o levantador da equipe. Todos assinaram um contrato de três anos. O grande prêmio da Inglaterra de Fórmula 1 mostrou que, apesar do favoritismo da Brown, a temporada deve ficar ainda mais emocionante. É o que diz Reginaldo Leme. Finalmente, a equipe Brown ganhou uma rival. Demorou oito corridas, mas a facilidade com que a RBR fez a dobradinha na casa do adversário mostra que já há uma equipe evoluindo mais do que a líder do campeonato. A pátria inglesa saiu amplamente derrotada da Batalha de Silverstone. Se desta vez já não tinham Hamilton como arma, os ingleses também viram Button fazer uma corrida apagada. Logo ele, que não havia ficado fora de nenhum pódio, chegou em sexto. Rubens Barrichello salvou o dia da Brown com o terceiro lugar. O campeonato ganha uma nova cara. Jansen Button disse hoje que, por não saber o que ainda pode vir da RBR, daqui por diante ele tem que se preocupar mais com Fettel do que com o vice-líder e companheiro Barrichello. Daqui a pouco, o emprego com carteira assinada cresce pelo quarto mês seguido. E você vai ver como um servidor do Senado conseguia ganhar mais do que a lei permite. Na economia brasileira, o número de empregos com carteira assinada cresceu pelo quarto mês seguido. Foram criados mais de 131 mil postos de trabalho em maio. Os setores que mais contrataram foram os da agricultura e serviços. No acumulado dos primeiros cinco meses do ano, o saldo das vagas chegou a 180 mil, número bem menor que o do mesmo período do ano passado. O Banco Mundial previu hoje que a economia global deva encolher 2,9% este ano. O banco também projeta um cenário negativo para a economia brasileira em 2009. Essas projeções são mais negativas do que as divulgadas em março. Mas para 2010, a previsão é de que a situação melhore e o crescimento seja retomado. O pessimismo maior com a economia global teve reflexo no mercado financeiro hoje. No Brasil, o dólar fechou em alta e ultrapassou a cotação de R$ 2. A Bolsa de São Paulo e o índice Dow Jones da Bolsa de Nova York também encerraram o dia com quedas fortes. O senador Arthur Virgílio acusou hoje o ex-diretor-geral do Senado de fazer chantagem para encobertar irregularidades. E o presidente da casa, José Sarney, voltou a se defender de denúncias. Foi uma segunda-feira como há muito não se via. O senador José Sarney presidindo a sessão. Os senadores fizeram discursos duros contra os atos secretos. O líder do PSDB denunciou da tribuna que o ex-diretor-geral do Senado, HCL Maia, tentou chantageá-lo por causa do alto custo do tratamento de saúde da mãe, em parte pago pelo Senado. Também por causa da ajuda oficial que recebeu em uma viagem particular para a França e pela contratação de um funcionário que morava fora de Brasília. Arthur Virgílio pediu ao presidente Sarney a demissão de HCL e do ex-diretor de recursos humanos, João Carlos Ogbe. Se você não tiver como romper com essa camarilha, você perderá as condições de governar esta casa. Senadores de vários partidos se revezaram ao microfone para falar da crise. Para o senador Pedro Simón, o Senado vive a maior crise da história. Na verdade, na verdade, nós estamos no fundo do poço. As pessoas abraçam a gente com uma espécie de abraço de pesar, como se tivesse morrido alguém e esse alguém seria o Senado Federal. Depois de ouvir por duas horas e meia, José Sarney não anunciou nenhuma nova medida e não se comprometeu a demitir a Gaciel e Zogbe. Ele voltou a dizer que mandou apurar todas as denúncias e desmentiu que a filha, a agora governadora do Maranhão, Rosiana Sarney, tivesse o mordomo pago pelo Senado. No sábado, uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo mostrou que Rosiana Sarney mantinha na casa dela, em Brasília, o mordomo Amaury de Jesus Machado, com salário de 12 mil reais, pago pelo Senado. O Senado nunca pagou nenhum mordomo. A senadora Rosiana não tem mordomo em casa. O senhor Amaury é chofer do Senado há 25 anos. Com o Sarney já fora do plenário, o senador Cristóvão Buarque propôs que ele deixasse a presidência do Senado por 60 dias, até que fossem apuradas todas as denúncias. O ex-diretor-geral do Senado, Gaciel Maia, negou que tenha chantageado os senadores e disse que o senador Arthur Virgílio não tem provas das afirmações que fez em plenário. Maia declarou ainda que é vítima de uma guerra política. Um dos atos secretos do Senado permitiu que um único servidor da casa recebesse ao mesmo tempo quatro contra-cheques. É o que mostra a repórter Delis Ortiz. Todo trabalhador recebe um único contra-cheque mensal. No Senado, essa regra foi mudada há 10 anos, por uma decisão secreta da direção da casa. Esse funcionário, que não pode ser identificado, recebeu esse mês quatro contra-cheques. Um para o salário normal, outro para vantagens pessoais, um terceiro para horas extras e o quarto contra-cheque com a chamada diferença de teto, que é a ajuda de custo, paga duas vezes ao ano para os senadores e é estendida aos servidores. A soma de todos esses contra-cheques fica em R$ 29 mil, R$ 4.500 acima do teto constitucional do serviço público, que é de R$ 24 mil e R$ 500. Na semana passada, o presidente do Senado, José Sarney, anunciou uma auditoria na folha de pagamento da casa. Estima-se que pelo menos 300 servidores ganhem acima do limite. Pagamentos fracionados contra-cheques ocultos faziam parte da lista de atos administrativos não publicados. Além de driblar o teto constitucional, disfarçavam uma política salarial que beneficiava particularmente a cúpula do Senado, inclusive a Gaciel Maia, o ex-diretor-geral da casa. Tem que ter punição exemplar, porque além de afrontar a Constituição, é a tentativa de expor o Senado a uma posição inexplicável. Em plena crise, este funcionário luta para voltar ao trabalho depois de uma licença médica. Não se conforma com a ordem que recebeu. Ficar em casa e continuar recebendo o salário normalmente. É preciso que fique muito claro. Este comportamento não dá para aceitar. Nem como servidor do Senado, nem como cidadão. O diretor da Secretaria de Recursos Humanos do Senado, Ralf Campos Siqueira, declarou que o pagamento dos valores é baseado em decisões do Supremo Tribunal Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele também negou que a decisão tenha sido secreta. A seguir, o técnico Dunga revela suas ambições no comando da seleção. O prefeito de Curitiba diz que denúncias contra ele são manobras políticas. O prefeito de Curitiba, Beto Richa, do PSDB, se defendeu hoje da denúncia de fraude nas eleições municipais do ano passado. Imagens gravadas por um ex-aliado político já levaram à demissão de três funcionários da Prefeitura. Nas imagens exibidas pelo Fantástico, o então candidato à reeleição para a Prefeitura, Beto Richa, do PSDB, participa da inauguração de um comitê do Partido Renovador Trabalhista Brasileiro, coordenado por Alexandre Gardolinski. Como disse o Alexandre Gardolinski, que vai coordenar essa nossa casa. Gardolinski aparece nestas gravações feitas por ele com a ajuda de Rodrigo Oriente, entregando dinheiro a 23 candidatos a vereador, que abandonaram a disputa e passaram a apoiar a candidatura à reeleição de Beto Richa. É ele quem conta o dinheiro. Um dos candidatos que desistiram era secretário municipal no governo de Beto Richa. Manassés Oliveira aparece aqui assinando recibos em nome de outras pessoas. Outro secretário municipal na época era Raul Santos. Depois de receber o dinheiro, é ele quem assina um recibo em nome de uma mulher, inventando um número de CPF. Gardolinski, Raul e Manassés foram demitidos da prefeitura. Eu tomei conhecimento dessas imagens, realmente as imagens são chocantes. Isso não tem nada a ver com o jeito da gente fazer política. Eu sou intolerante com esse tipo de conduta e todos os envolvidos já estão afastados. Hoje, o coordenador financeiro do PSDB no Paraná confirmou que entregou o dinheiro ao comitê do PRTB. Ele disse que era reembolso de despesas de gasolina e material de escritório, mas não citou valores. Em vez disso, divulgou um outro vídeo, também feito com câmera escondida. Nele, Guignone aparece com outro coordenador da campanha e com Rodrigo Oriente. Oriente é o autor das denúncias e ajudou a gravar as imagens mostradas no Fantástico. No vídeo divulgado hoje, ele diz que foi avisado pela polícia que estava ameaçado de morte e que fez as denúncias por motivação política. Hoje, ao falar sobre o assunto, ele tinha outra versão. A questão da denúncia foi feita com o intuito de que a justiça procure resolver essa questão. Não nenhuma pessoa interessada em promoção política ou vantagem de qualquer natureza. Para o PSDB, a divulgação das imagens tem a intenção de atingir o prefeito Beto Richa. Existe um nítido interesse de macular a imagem do administrador sério e competente. O Ministério Público Eleitoral está investigando o caso e já tomou o depoimento de Rodrigo Oriente. A direção nacional do PSDB defendeu o prefeito Beto Richa. Afirmou que as denúncias são suspeitas, feitas por pessoas suspeitas e declarou que espera que tudo seja esclarecido. Agora, a Copa das Confederações. Depois da vitória sobre a Itália, os jogadores da seleção brasileira tiveram um dia de folga. E o técnico Dunga falou com exclusividade ao repórter Tino Marcos. Contrauto, soprano, camareira. Ela e as colegas. Um espetáculo de camareiras. Uma despedida especial de Centurion, onde a seleção passou uma semana. Em menos de uma hora de viagem, Joanesburgo, a nova casa dos jogadores. Foi só o tempo de trocar de roupa e sair, para algumas horinhas de folga. Interesse, né? Ganhar de 3 a 0 da Itália, a campeã mundial, é para celebrar mesmo. Um ano sem perder, goleada sobre os campeões mundiais. Há um ano da Copa, nem o próprio Dunga esperava tanto da seleção. Nós tínhamos convicção no nosso trabalho, mas ninguém esperava, né? De ter uma ascensão tão rápida assim. Nesta entrevista exclusiva ao Jornal Nacional, o técnico da seleção fez um alerta. Ninguém deve achar que a semifinal contra a África do Sul seja uma mera formalidade. Ter a humildade de fechar os espaços, de marcar, e aí quando o Brasil tiver bola, jogar. Pragmático sim, diplomático não. Posso não agradar, posso falar as coisas muito franco, muito aberto. Não sou um personagem, né? E eu estou defendendo a seleção brasileira. Então, com quem eu tiver que bater de frente para defender a seleção brasileira, eu vou fazer. Aos jogadores, a mensagem do técnico de expressão raivosa é de paz e serenidade. Nós estamos ali para jogar futebol, não entrar na guerra, não entrar em pancadaria, em revide. Nós queremos é jogar. Prova disso? A seleção é a mais disciplinada da Copa das Confederações. Nenhum cartão amarelo nem vermelho em três jogos. O meu modo é o mais simples possível, o mais direto com os jogadores, liberdade com responsabilidade. E a gente foi montando esse grupo em três anos. E o grupo está aí com esse comprometimento que todos estão vendo. Planos? Nada menos do que ganhar tudo até a Copa do Mundo. A gente não pode passar em branco na seleção, a gente tem que deixar a nossa marca, né? Para lá no futuro a gente falar para os nossos amigos, parentes, filhos, netos. Eu estive lá e ganhei. O Jornal Nacional termina aqui. Outras notícias no Jornal da Globo, depois de tela quente. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. O governo recomenda o adiamento de viagens para a Argentina e o Chile. Uma medida para prevenir a disseminação da nova gripe no Brasil. Mais de 90 casos foram confirmados hoje. Mas os médicos asseguram que a doença não é mais perigosa do que a gripe comum. Os atos secretos derrubam dois diretores do Senado. Funcionários da FUNASA são afastados sob suspeita de desviar dinheiro. Surgem detalhes sobre a jovem tratada como mártir dos manifestantes no Irã. Barack Obama critica o governo iraniano. E elogia o presidente Lula. E na seleção brasileira, um craque novato conquista a confiança dos torcedores. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. O Ministério da Saúde anunciou hoje que o Brasil tem um total de 334 casos confirmados da nova gripe. Uma cidade no Rio Grande do Sul decretou situação de emergência por causa da doença. Por precaução, em alguns estados, empresas mandaram os funcionários ficarem em casa e escolas anteciparam as férias de julho. Aulas suspensas em oito cursos. A medida foi tomada pela Universidade Estadual Paulista em Assis, interior do estado. Uma aluna pegou a gripe na Argentina e passou para uma colega. Dois mil estudantes estão em casa. Em Belo Horizonte, as férias chegaram mais cedo para 2.800 alunos de uma escola particular. Uma professora e 11 estudantes pegaram a nova gripe. Nada de aulas também numa escola particular de Porto Alegre, depois da confirmação de que um aluno, recém-chegado da Alemanha, está com a doença. Em São Gabriel, no interior do Rio Grande do Sul, foi decretada a situação de emergência. O município tem cinco casos confirmados da nova gripe. As férias escolares foram antecipadas. Festas juninas, missas, shows estão proibidos. Uma estudante de 14 anos que voltou da Argentina está internada em estado grave. No Rio de Janeiro, 90 funcionários de uma empresa que presta serviços para a companhia Vale não foram trabalhar hoje. Eles estão de quarentena. Um andar inteiro do prédio ficou vazio. Em São Paulo, a Serasa Experian recomendou que 97 funcionários também ficassem em casa, depois da confirmação de cinco casos da nova gripe. O primeiro foi contraído no exterior, os outros quatro transmitidos dentro da empresa. São Paulo é o estado que tem o maior número de casos do país. São mais de 100. No início, logo que a doença surgiu, os primeiros pacientes infectados pelo vírus da nova gripe foram isolados e tratados em hospitais. Mas agora, como já se sabe que o vírus não é tão agressivo quanto se pensava, a maioria dos casos é tratada em casa. Nessa época do ano, a gripe sempre se espalha, qualquer gripe. Esse vírus tem o padrão do vírus comum da gripe. Dá poucos casos graves, muito poucos. Então, não é para assustar, é uma gripe como qualquer outra. A única diferença é que nós não temos a vacina eficiente contra ela ainda. Segundo o levantamento dos médicos, só 16 pessoas contraíram a nova gripe aqui no Brasil. Por isso, a preocupação com quem está viajando ou com quem tem viagem programada. Hoje, o Ministério da Saúde recomendou o adiamento de viagens para dois países vizinhos, Chile e Argentina. Muitos passageiros que chegaram hoje a São Paulo de voos vindos do Chile e da Argentina estavam de máscaras. Entre os brasileiros, relatos de um controle rigoroso nos aeroportos lá fora. Na Argentina, eles realmente passam um por um as pessoas para ver e para detectar se alguém está com uma temperatura superior ao normal. Aqui no Brasil, a previsão da Agência de Vigilância Sanitária é que, a partir de sexta-feira, passageiros de todos os voos internacionais só entrarão no país depois de preencher um formulário com informações sobre o estado de saúde. No aeroporto Ercílio Luz, em Florianópolis, os passageiros foram orientados a preencher o questionário ainda dentro do avião. Em São Paulo, o Ministro da Saúde, José Gomes Temporão, fez uma recomendação a quem pretende passar as férias de julho na Argentina ou no Chile. Adiar a viagem, principalmente para quem tem mais de 60 anos ou levaria crianças com menos de 2 anos. Não há nenhuma proibição. É uma recomendação de que as pessoas que possam adiar a viagem para a Argentina e Chile nesse momento, adiem, principalmente imunodeprimidos. Por exemplo, pessoas que fazem quimioterapia e que estão em tratamento de AIDS. Apenas isso. A orientação brasileira está amparada nos números da doença na América do Sul. No Chile, o número de casos chega a 4.315. Na Argentina, são mais de 1.100 infectados. Em todo o mundo, o número passa de 53 mil. 232 pessoas morreram, 0,45% das que contraíram o vírus, índice semelhante ao da gripe comum. Assim que a notícia foi divulgada, jornais argentinos já traziam na primeira página as medidas adotadas pelo Brasil. O comunicado do Ministério da Saúde preocupa a Associação Brasileira de Agências de Viagens, já que a Argentina é o destino de mais de 25% dos brasileiros que viajam para o exterior. No mês de julho é muito importante, chamada temporada de inverno. Então, nós temos dezenas, às vezes centenas de voos fretados. Nós temos voos regulares, mais de 20 voos por dia. Então, você pode calcular que o prejuízo seria grande. Apreensão também na Câmara de Comércio do Mercosul. O que nós estamos visualizando é que vai ter uma perda no comércio na Argentina e, com isso, vai fazer com que as empresas brasileiras sofram juntamente, tá certo? Porque são empresas que têm parcerias com empresas argentinas e, com essa notícia, os turistas vão deixar de ir para a Argentina devido ao medo da transmissão da doença. A primeira onda de frio do inverno chega ao Brasil nesta madrugada e atinge a região sul e parte de Mato Grosso do Sul. A massa de ar gelado pode provocar geada e um grau negativo nos municípios que fazem fronteira com o Uruguai. Amanhã, uma frente fria avança pelo mar e provoca temporais entre o nordeste de Santa Catarina e o extremo sul de São Paulo. Tempo aberto, do Rio de Janeiro ao Tocantins. A zona de convergência intertropical se afasta um pouco do norte e do nordeste, o que diminui o volume da chuva. Mínima de 23 graus em Belém. A máxima não passa de 18 em Porto Alegre. Até o fim de semana, tempo seco no centro do país. Os maiores volumes de chuva serão registrados em parte do litoral sul e do nordeste e no extremo norte. Duas mulheres suspeitas de terem agredido uma criança no Rio prestaram depoimento hoje. A menina foi internada com traumatismo crâniano e morreu. O delegado que cuida do caso afirmou que Giovanna dos Santos e a filha Lílian serão indiciadas por maus tratos. Lílian disse que elas são inocentes e que a menina Sophie, de 4 anos, bateu a cabeça acidentalmente no banheiro. Ela e o irmão moravam com Giovanna, que é tia das crianças. O pai é austríaco e brigava na justiça para ter os filhos de volta. A mãe trouxe os dois para o Brasil sem o consentimento dele. Seis PMs do Rio de Janeiro foram indiciados pela polícia pelo desaparecimento de uma engenheira em junho do ano passado. Dois vão responder por homicídio e quatro por omissão de socorro. O Ministério Público aceitou a denúncia contra os policiais e a Justiça deve analisar o caso amanhã. O carro de Patrícia Franco foi encontrado numa ribanceira na Barra da Tijuca. Segundo os investigadores, os policiais faziam plantão neste local. A engenheira de 24 anos voltava de uma festa. Peritos encontraram marcas de tiros no carro. O homem acusado de matar o empresário Arthur Sendas está sendo julgado no Rio. Roberto Costa Júnior, que era motorista do neto do empresário, alega que a arma disparou por acidente durante uma discussão com Arthur Sendas. Em depoimento, a empregada da família negou essa versão e disse que os dois nem chegaram a conversar. O crime foi em outubro do ano passado. Sendas era dono de uma rede de supermercados. O Jornal Nacional revelou ontem aqui um esquema usado por motoristas que beberam para driblar a fiscalização da lei seca em Fortaleza. Hoje o repórter Alessandro Torres mostra o tempo que se leva para recuperar uma carteira de habilitação apreendida no Mablitz. Depois de serem reprovados no teste do bafômetro, os motoristas alcoolizados recebem a notificação da multa e tem a carteira de habilitação recolhida pelos fiscais. Foi o que aconteceu com Francisco no Carnaval. Mas logo no primeiro dia útil, depois de parado na Blitz, ele já estava de novo com o documento. Estou dirigindo direto na carteira. Ele recebeu dos próprios fiscais a orientação sobre como recuperar a carteira. Ela só falou que era para pegar lá no Detran. De volta. De volta à carteira. Apresentar a identidade. O Detran do Ceará declara que o documento é devolvido logo, porque por lei o motorista só pode realmente perder a carteira quando todas as possibilidades de defesa se esgotam. E isso leva tempo. Depois que a carteira de habilitação é recuperada, começa um longo processo que passa por duas instâncias, a Junta de Recursos e o Conselho Estadual de Trânsito. Seis a oito meses depois, se o motorista perder, é notificado sobre a suspensão da carteira por um ano. Neste caso, o documento deve ser devolvido pelo próprio condutor ao Detran. Desde que a lei seca entrou em vigor há pouco mais de um ano, dos oito mil motoristas flagrados pela fiscalização no Ceará, só 576 receberam a notificação para devolver a carteira. Até agora, nenhum desses cumpriu a ordem. O procurador jurídico do Detran admite que a demora entre o flagrante na blitz e a suspensão do documento pode gerar uma sensação de impunidade. Na hora que o órgão de trânsito flagra um cidadão numa situação de embriaguez e ele passa aí seis meses até oito meses ainda podendo dirigir, isso pode gerar uma ligeira desacreditação da lei e dos procedimentos. Motoristas de vãs entraram em confronto com a polícia no Rio em frente ao Palácio Guanabara, sede do governo do Estado. Os manifestantes lançaram pedras e batatas com pregos. Os policiais usaram spray de pimenta e bombas de gás. Uma pessoa ficou ferida. Os motoristas protestam contra a limitação do número de vãs legalizadas. O governo do Estado afirma que foi uma determinação do Ministério Público. Subiu para nove o número de mortos no pior acidente da história do metrô da capital americana, Washington. As equipes de resgate passaram a noite trabalhando em meio às ferragens. 76 pessoas ficaram feridas. Ontem à tarde, um trem não conseguiu frear e bateu em outro que estava parado numa estação. A seguir, os atos secretos derrubam dois diretores do Senado. Funcionários da FUNASA são afastados sob suspeita de desviar dinheiro. A polêmica sobre os atos secretos derrubou hoje dois diretores do Senado. A comissão que analisou as denúncias de irregularidade descobriu mais de 600 decisões clandestinas. O relatório apresentado pela comissão afirma que nos últimos 15 anos, atos administrativos foram mantidos deliberadamente em segredo. Decisões para criar cargos, nomear e demitir parentes de senadores e funcionários, além de conceder benefícios no Senado. A comissão encontrou 663 atos secretos, publicados recentemente com data retroativa em 312 boletins. O número de atos secretos pode ser bem maior. A comissão admitiu que não teve tempo para investigar a gráfica do Senado. E mesmo os setores já investigados podem ter casos não encontrados, porque o sistema de controle tem muitas falhas. Os atos administrativos eram assinados pelo então diretor-geral, H.C. Elmaia, ou pelo então diretor adjunto, Alexandre Gazineu. Recebiam o carimbo Publixi. Seguiam para a publicação na Secretaria de Recursos Humanos. Mas, segundo denúncia do chefe do serviço de publicação, Franklin Paz Landin, H.C. Elmaia ligava para ele e dizia quais atos deveriam ser mantidos secretos. Franklin afirmou que a ordem partia também de João Carlos Ogbe, ex-diretor de Recursos Humanos do Senado. Pouco antes de discutir o relatório com a mesa diretora e líderes dos partidos, o presidente Sarney anunciou a troca do diretor-geral, Alexandre Gazineu, por Haroldo Tájira, primo do suplente do senador Heráclito Fortes. Dóris Marisete Peixoto foi indicada diretora de Recursos Humanos no lugar de Ralf Campos Siqueira. Dóris foi chefe de gabinete da ex-senadora Rosiana Sarney quando uma prima da senadora foi nomeada por um ato secreto. Quero dizer que são nomes da aprovação do presidente Sarney, mas sobre os quais eu tenho exclusiva responsabilidade. Os dois diretores vão ficar três meses no cargo. Se fizerem um bom trabalho, o nome deles vai ser indicado para uma sabatina pelos senadores. Entre as funções dos novos diretores está a análise dos atos secretos que devem ser cancelados. Um deles já foi anulado, o que concedia a H.C. Elmaia e outros diretores assistência médica vitalícia. Agora, os líderes cobram a demissão de H.C. Elmaia, que era chamado de senador por alguns parlamentares da casa. Um dos atos secretos do Senado é de 2005 e beneficiou de uma só vez 350 funcionários. Quem mostra é a repórter Delis Ortiz. A decisão que permitiu pagamentos acima do teto constitucional está na lista de atos secretos apresentada pela comissão de sindicância. É o boletim suplementar 3347, que aprova um parecer da advocacia do Senado. O texto autoriza provisoriamente a aplicação do teto em separado na acumulação de rendimentos, considerando cada remuneração isoladamente. Um provisório que já dura quatro anos. O Jornal Nacional de ontem mostrou o caso de um funcionário com quatro contra-cheques. O normal, o de vantagens pessoais, o de horas extras e o da ajuda de custo. Somados, davam R$ 29 mil. R$ 4.500, acima do teto constitucional, que é de R$ 24.500. O diretor de Recursos Humanos rebateu a nossa informação, afirmou que o ato não era secreto e se baseava em decisões do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público e do Supremo Tribunal Federal. Hoje, esse mesmo diretor, Ralf Siqueira, perdeu o cargo. Ele foi desmentido pelo relatório da sindicância. Para o senador Álvaro Dias, o parecer dos advogados do Senado é ilegal. Um parecer por encomenda, encontrando uma forma esperta de driblar a Constituição para conceder um privilégio. Isso é desrespeito ao povo e afronta a Constituição. Para este ministro do Supremo, o teto salarial tem que ser respeitado. O teto, ele é representado por um valor absoluto. E não concebo considerados os episódios atuais, servidor do Senado da República sem teto. A Controladoria Geral da União está investigando irregularidades em contratos da Fundação Nacional de Saúde. Nove servidores foram afastados. As punições foram publicadas hoje no Diário Oficial. Segundo a CGU, entre 2005 e 2007, nove funcionários da Funasa provocaram prejuízos aos cofres públicos em contratos com a Aplauso Organização de Eventos e a Digilab, que implantaria a TV Funasa. Entre eles, o ex-presidente da Fundação, Paulo Lustosa, junto com outros quatro ex-dirigentes, que agora ficam proibidos de ocupar cargos públicos por cinco anos. Os contratos estão suspensos desde 2007. A investigação concluiu que os valores pagos às duas empresas estavam muito altos. No caso da TV Funasa, segundo a Controladoria, chegou a 11 vezes acima do preço de mercado. O Ministério Público ainda investiga outros contratos suspeitos de irregularidades. A Funasa repassa recursos para municípios sem verificar a adequação técnica, principalmente a questão do preço realmente daquele serviço. No início do mês, uma auditoria interna proibiu o ex-diretor Ubiratã Moreira de ocupar cargos públicos por cinco anos e demitiu a enfermeira Vera Lúcia de Araújo Costa, os dois acusados de usar os cargos em benefício próprio. A enfermeira é investigada desde 2005. Na época, o caso foi mostrado aqui no Jornal Nacional. Vera era coordenadora da Funasa e foi acusada de beneficiar a ONG Pró-Vida, criada pelo marido e a irmã, para cuidar da saúde indígena. Mas o dinheiro nunca chegou às aldeias. A Funasa sempre apresenta problemas de gestão. Eu lhe diria que é um dos órgãos que apresentam a maior incidência, uma das mais altas incidências de problemas de irregularidades. A Funasa não comentou a decisão da Controladoria Geral da União. As empresas Digilab e Aplauso negaram o envolvimento em irregularidades. A arrecadação da Previdência Social foi recorde em maio, 14,4 bilhões de reais. Segundo o governo, é o maior montante desde 1995. Com isso, o déficit da Previdência caiu em relação ao mesmo período do ano passado. Mas no acumulado do ano, o valor subiu. No mercado financeiro, o dólar caiu e fechou cotado a R$ 1,982. Na Bolsa de Valores de São Paulo, o pregão encerrou com uma alta pequena. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova Iorque teve queda. A taxa de desemprego medida pelo dia ESE ficou estável em maio, pelo segundo mês seguido, na comparação com o mês anterior. Nas seis capitais em que é feita a pesquisa, o comportamento do índice variou. Em Salvador, Porto Alegre e Belo Horizonte, houve alta. E foram registradas quedas no Recife, Distrito Federal e em São Paulo. Presidente Prudente Oeste de São Paulo, sede da TV Fronteira Paulista, afiliada da Rede Globo. 41 profissionais levam as notícias da região e do Jornal Nacional a 56 municípios. Como no acidente entre dois ônibus na rodovia Raposo Tavares, em que 32 pessoas morreram na hora. Os peritos nem conseguiam dizer qual veículo estava na contramão. Jornal Nacional, janeiro de 2006. A TV Fronteira Paulista também faz parte dos nossos 40 anos. Daqui a pouco, Barack Obama critica o governo iraniano e elogia o presidente Lula. Surgem detalhes sobre a jovem tratada como mártir dos manifestantes no Irã. Uma correção. Agora há pouco eu disse aqui que 4 PMs envolvidos no desaparecimento de uma engenheira no Rio de Janeiro foram indiciados por omissão de socorro. Na verdade, eles vão responder por ocultação de cadáver. O homem mais poderoso do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, deu um prazo até a próxima segunda-feira para que os candidatos derrotados na eleição presidencial contestem o resultado. Quem informa é o correspondente Airi Peixoto. O Conselho de Guardiões do Irã voltou a descartar a anulação das eleições presidenciais e afirmou que o presidente reeleito Mahmoud Ahmadinejad e seus ministros devem tomar posse até 19 de agosto. Hoje, o noivo da jovem que morreu num protesto e que se tornou símbolo da luta da oposição revelou detalhes sobre ela. Neda Agha Soltan tinha 27 anos, era estudante de filosofia e trabalhava numa agência de turismo. O enterro, no último domingo, teve que ser discreto por imposição do governo. Nesta terça-feira, os protestos foram menores. Mesmo assim, novos vídeos postados na internet mostraram um grupo de manifestantes em Teherã correndo das forças de segurança. Há também imagens de um homem sendo espancado por policiais. Como a imprensa estrangeira não pode cobrir os protestos oposicionistas, os manifestantes têm enviado imagens pela internet para várias partes do mundo. Por isso, não é possível confirmar as circunstâncias em que as gravações foram feitas. Hoje, os iranianos que moram aqui em Israel se reuniram em Tel Aviv para fazer uma manifestação de protesto contra a repressão policial nas ruas da capital iraniana. Com bandeiras, cartazes e fotos, muitas de Neda, eles pediam liberdade para o Irã. No fim da manifestação, eles acenderam velas em homenagem aos mortos nos protestos. Ontem, o Irã expulsou dois diplomatas britânicos. Hoje, em resposta, o primeiro-ministro Gordon Brown anunciou a expulsão de dois diplomatas iranianos da embaixada em Londres. O jornal britânico The Guardian publicou que quatro jogadores foram banidos da seleção iraniana de futebol porque tinham protestado contra o resultado da eleição usando munhequeiras verdes no jogo contra a Coreia do Sul pelas eliminatórias da Copa em Seul na semana passada. Segundo o jornal, os atletas tiveram os passaportes confiscados quando voltaram para Teirã. E a situação no Irã foi um dos assuntos do presidente Barack Obama numa entrevista hoje nos Estados Unidos. Ele condenou as ações do governo iraniano para tentar acabar com os protestos e também fez elogios ao presidente Lula. Foi a declaração mais dura até agora do presidente americano sobre a crise no Irã. Barack Obama disse que os Estados Unidos e a comunidade internacional estão chocados e ultrajados com as ameaças, prisões e ataques contra os manifestantes. Pela primeira vez, fez um julgamento sobre a ação do governo iraniano para tentar conter os protestos. Obama disse que condena profundamente as ações injustas e lamenta que inocentes estejam sendo mortos. O presidente americano repetiu que respeita a soberania do Irã e que não vai interferir em assuntos internos do país. Explicou por que vem sendo tão cauteloso nas declarações. Não quer que os Estados Unidos sejam usados como instrumento do regime iraniano. Já tem gente dizendo que o serviço secreto americano está por trás das manifestações, disse Obama. Acusações patéticas e absurdas completou. Barack Obama falou também da recessão e das pesquisas recentes que revelaram uma queda na satisfação dos americanos com o plano de recuperação da economia. Para o presidente, a população tem razão de esperar resultados melhores, que segundo ele, ainda vão demorar a aparecer. Obama descartou um segundo plano para injetar mais dinheiro público no mercado e elogiou as medidas do governo brasileiro na economia e na política. Barack Obama disse que o presidente Lula é um homem de esquerda com senso prático, mantém relações políticas com países de diferentes vertentes da América Latina e fez reformas no mercado que fizeram o Brasil prosperar. A polícia francesa prendeu 26 suspeitos de envolvimento no maior assalto da história da França. Os policiais já recuperaram 80% da vida.